Música Paulo Souto domina, consegue o toque, ganha vantagem, lá vai o Bahia com o Paulo Souto na direita Achou o Paulo Souto, o Paulo Souto faz o passe com o Daniel Bolt Paulo Souto em velocidade, avança, tem a condição do chute, o chute é bom Música Quem gosta mesmo, Paulo Souto Música Esse é o Paulo Souto, olha como ele é rápido, retomou, fez a jogada Música 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 Quinto desarme, Paulo Souto ligado no lance ali Música 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 Bom jogador Paulo Souto ali ó Música 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 Música